Alô minha galera de todo o Brasil, aqui quem fala é o cantor Veloso Neto, Bruto do Bailhão Estou passando aqui para convidar todos vocês para uma live solidária que estarei fazendo 18 do 7, sábado agora, às 20 horas, Veloso Neto e Convidados Conto com a participação de todos vocês, inscreva aí no Youtube igual está no rodapé do vídeo Veloso Neto Oficial, entre e se inscreva no canal e ative o lembrete Veja agora o que alguns amigos falaram convidando para a live solidária Veloso Neto e Convidados Um forte abraço e até lá Oi gente, aqui é o João Moreno Alô amigos, aqui quem fala é o Mariano, depois de 20 anos ao lado do João Mineiro, agora estou cantando o meu filho É isso aí, estamos passando por aqui para fazer um convite No próximo dia 18 de julho, a partir das 20 horas, tem a live do nosso grande amigo Veloso Neto Vai ser um bailão e modão, e quem vai participar? Participação especial do Nilo Rocha Arroa, Nilo Rocha Grande abraço, estamos juntos, não percam Estamos assistindo aí Oi garotada, não percam, dia 18 de julho, a live do meu amigo Veloso Neto Um grande beijo de Virgínia Lula e de Beto Carreiro Eu sou o Edmilson E eu sou o Paulo Vaqueiro, somos os Curióis da Vaquejada Estamos aqui para fazer um mega convite a vocês para assistir no próximo dia 18, a partir das 20 horas A live do nosso amigo Veloso Neto, o Bruno do Balhão, diretamente das Minas Gerais Mandamos um abraço para vocês e convidamos você e toda rapaziada da região para assistir É rapaziada, não assista só não, chama a sua família Sente no sofá e vamos prestigiar junto com o nosso amigo Veloso Neto Contamos com a sua presença, não perca, dia 18, a partir das 20 horas Olá meus amigos, aqui é Emerson Gris, a comentarista padrão de rodeio Quero convidar vocês para a super live do meu amigo Veloso Neto No canal do Youtube do Veloso Neto, tá? Entre lá, confira e assista essa live sensacional Uma live solidária para que você possa ajudar as pessoas Grande abraço, estou contigo, vou estar acompanhando você Meu amigo Veloso Neto, parabéns por essa grande iniciativa Veloso Neto no canal oficial do Youtube, a live desse artista sensacional Te convido a acompanhar Oi galerinha, aqui é o Rosinha e eu estou passando aqui Para convidá-los para a live do meu amigo Veloso Neto Dia 18 agora, a partir das 20 horas no canal do Youtube O canal dele, viu? Não é no meu não, viu? E eu estarei ligadíssimo, então é assim Dia 18, a partir das 20 horas, Veloso Neto ao vivo em cores Beijinho, beijinho, Charoline, eu estarei ligadíssimo Olá turminha linda de todo o Brasil Aqui quem fala é a cantora Lurian Soares Falou direto do Rio Grande do Norte E estou passando para convidar todo mundo, tá bom? Para o dia 18 do 7 Correr e curtir a live do nosso querido Veloso Neto Vai ter live sim senhor E vai ser dia 18 do 7 lá pelo canal do Youtube Se você ainda não é inscrito, é bem fácil, tá? Procura Veloso Neto no Youtube Se inscreve e ativa o sininho das notificações Que dia 18, a partir das 20 horas Vamos curtir esse grande show do nosso querido Veloso Neto Beijo a todos vocês E vamos assistir, tá gente? Todo mundo assistindo Tchau, tchau Tchau